Cooperação 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 Função 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 Tempestade 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 Faço 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 Poeta 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 Trigo 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 Alvorcer 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Eleição 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 Basquetebol 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 Cooperação Cooperação Função Função Tempestade 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 Trigo Alvorcer Alvorcer Célula Célula Eleição Eleição Basquetebol Basquetebol Cheveiro 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 Nuvem 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 Círculo 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 Corrida 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 Trancar 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 Guia 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 Convite 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 Educavam 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 Educado Importam 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 Livro 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 Cheveiro Cheveiro Nuvem Nuvem Círculo Círculo Corrida Corrida Trancar Trancar Guia Guia Convite 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 Educado Educado Importam Importam Livro 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 Geneticamente 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 Cajado 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 Valioso 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 Crescimento 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 Engenheiro 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 Levantar 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 Respirar 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 Enigma 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 Microfone 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 Amostra 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 Geneticamente Geneticamente Cajado 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 Valioso Valioso Crescimento 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 Engenheiro 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 Levantar 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 Respirar 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 Enigma Enigma Microfone 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 Amostra 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 Câmera Câmara Câmera Câmera Agência 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 Flutuador 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 Bastão 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 Culpa 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 Profundo 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 Explorar 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 Gerente 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 Capítulo 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 Salto 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 Câmara 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 Agência 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 Flutuador 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 Bastão 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 Culpa Profundo Explorar Gerente Capítulo Capítulo Salto Salto Enterrar 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 Faculdade 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 Calma 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 Expedição 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 Bastante 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 Discordar 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 Architeto 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 Esceita 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 Aceita Polgás 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 O O O Integrar Integrar Faculdade Faculdade Calma Calma Expedição Expedição Bastante Bastante Discordar Discordar Arquiteto Arquiteto Aceita Aceita Polgás 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 O O O Unir 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 Sangue 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 Cidadão 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 Concentrado 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 Conto 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 Assistência 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 Consciente 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 Ovelha 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 Grugeta 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 Passatempo 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 Unir Unir Sangue Sangue Cidadão 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 Concentrado 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 Conto Conto Assistência 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 Consciente 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 Ovelha Ovelha Grujeta Grujeta Passatempo Passatempo Energia 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 Superação 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 Doença 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 Tentativa 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 Arremesso 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 Mensagem 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 Diferente 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 Pista 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 Torta 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 Ilha 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 Energia 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 Superação Superação Doença 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 Tentativa 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 Arremesso 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 Mensagem Mensagem Diferente Diferente Vista Vista Torta Torta Ilha Reserva 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 Confundir 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 Habilidade 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 Pot 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 Em 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 Assim Assim Cabeça Assim Com Cabeça Assim Com Cabeça Roda 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 Evita Negativo 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 Pé 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 Reserva Reserva Confundir Confundir Habilidade Habilidade Pote Pote Em Em Acene com a cabeça Acene com a cabeça Roda Roda Evita 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 Negativo 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 Pé Discar 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 Fraco 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 D D D D Linha 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 Princesa 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 Limite Dimite 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 Qualidade 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 Aventura 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 Aceitar 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 Embrulho 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 Discar Discar Fraco Fraco D D Linha Linha Princesa Princesa Dimite Dimite Qualidade Qualidade Aventura Aventura Aceitar Aceitar Embrulho Embrulho Opinião 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 A A A A A A Órgão 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 Brilhante 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 Pedronizar 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 Londres Caverna 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 Aranha profit Aranha 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 Clientes 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 Tambay 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 Opinião Opinião A A Órgão Órgão Brilhante Padronizar Padronizar Caverna Caverna Aranha Aranha Cliente Cliente Nenhum Nenhum Também Também Mascarar 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 Prejuízo Erros Agora 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 Arranjo 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 Trabalhos 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 Vida 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 Força 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 Pele Mascarar 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 Prejuízo Prejuízo Arroz 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 Agora Arranjo Arranjo Mais Velho Mais Velho Mais Velho Trabalhos fácil Queens Vida Achoro Força Força Pelo Pelo Cabelo 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 Campanha 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 Sucesso 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 Braço 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 Bem-sucedido 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 Capacete 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 Esboço 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 Vela 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Partida 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 Cabelo 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 Campanha 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 Sucesso 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 Braço 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Capacete Capacete Esboço 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 Vela 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 Em direção a Em direção a Partida 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 Até 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 Borda 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 Casamento 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 Reescrever 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 Inferior 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 Transmissão 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 Silencioso 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 Amizade 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 Arma 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 Fosse 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 Até Até Borda Casamento Casamento Reescrever Reescrever Inferior Inferior Transmissão Transmissão Silencioso Silencioso Amizade Amizade Arma 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 Você Você Abuso 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 Orgulho 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 Carimbo Kerimbo 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 Mês 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 Frase 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 Atraente 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 Shairu 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 Urama 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 Tradicional Abuso Orgulho Carimbo Carimbo Mês Mês Frase Frase Atraente Atraente Pastor Pastor Cheiro Grama Grama Tradicional Tradicional Relação 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 Brigo 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 Realmente 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 Nascimento 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 Reclamar 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 Louco 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 Metade 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 Solteiro 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 Tópico 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 Ruz 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 Perigo Realmente Realmente Nascimento Nascimento Reclamar Reclamar Louco Louco Metade Metade Solteiro Solteiro Tópico Tópico Rose Rose Contemplar 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 Balão 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 Experimentares 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 Folha 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 Negligência 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 Definitivamente Definitivamente Ruteiro 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 Passeio 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 Ferro 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 Assim 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 Contemplar Balão 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 Experimentares Experimentares Folha Negligência 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 Definitivamente Definitivamente Ruteiro 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 Passeio 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 Ferro 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 Assim 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 Ordenar 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 Brilho Brilho Separado 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 Macaco 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 Refeição 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Despacho 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 I I I I Sofra 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 Nomear 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 Ordenar Ordenar Brilho Brilho Separado 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 Macaco 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 Refeição Refeição Vido do pé Vido do pé Vido do pé Despacho Despacho I I Sofra 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 Nomear 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 Ferir 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 Flação 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 Dedicar Devicar 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 Curioso 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 Membro 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 Oriental 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 Concha 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Sexo 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 Placa 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 Friir 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 Pelação. Divicar. Divicar. Curioso. Curioso. Membro. Membro. Oriental. Oriental. Concha. Concha. Interpretar mal. Interpretar mal. Sexo. Sexo. Placa. Placa. Leão. 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 Arregras. 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 Aldeia. 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 Prisão. 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 Droga. 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 Balanço. 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 Médico. 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 Piloto. 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 Estouro. 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 mudança 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 leão leão regra aldeia aldeia prisão prisão droga droga balanço balanço médico médico piloto piloto futuro 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 mudança 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 da evalda evalda e vala e bala Pequeno 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 Acima 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 Mosca 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 Salgado 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 Planeta 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 Esmagaço 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 Interruptor 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 Palácio 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 Referir-se 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 Abelha Abelha Pequeno Pequeno Acima Acima Mosca Mosca Salgado Salgado Planeta Planeta Esmagaz Esmagaz Interruptor Interruptor Palácio Palácio Referir-se Referir-se Morte 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 Dispositivo, 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 nem, 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 nem. Responder, 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 Quiloroso, 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 Helicóptero, 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 Du, 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 Du para continente 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 único 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 morte morte dispositivo dispositivo nem nem responder 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 caloroso caloroso helicóptero helicóptero do do para para continente 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 único 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 propósito 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 lixo definition Lixo Lixo Tudo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Fada 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 Característica 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 Honestidade 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 Marinheiro 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 Representar 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 Condição 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 Propósito 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 Lixo 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 Tudo Tudo A não ser que A não ser que A não ser que Fada Fada Característica 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 Honestidade Honestidade Marinheiro 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 Representar Condição Condição Para trás Para trás Para trás Para trás Sombrio 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 Frequência 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 Favorito 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 Estabucer 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 Sobre 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 Tela 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Permanecer 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 Destruir 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 Para trás Para trás Sombrio Sombrio Frequência Frequência Favorito Favorito Estabelecer Estabelecer Sobre Sobre Tela Tela Não mais Não mais Não mais Permanecer Permanecer Destruir 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 Nos 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 Pustar 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 Esboço, projeto. Molhado. 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 Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Juntos. 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 Diretor. 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 Poder. 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 Estado. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Nós. Nós. Postar. Postar. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Molhado. Molhado. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Juntos. Juntos. Diretor. 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 Poder. Poder. Estado. Estado. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Rã. 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 Presente. presente 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo quer 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 heroi 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 publicum 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 parceiro 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 suavemente 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 resgatar 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 Relógio 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 RAN RAN Presente Presente Arma de fogo Arma de fogo Quer Quer Herói Herói Público Público Parceiro Parceiro Suavemente Suavemente Resgatar Resgatar Relógio Relógio Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Olavo 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 Desajun 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 Relativo 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 marido 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 se 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 puluit 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 vidro 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 comprimido 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 fabricante 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 meio ambiente meio ambiente ao lado ao lado desejo desejo relativo 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 marido 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 se 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 Fabricante Posição 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 Fábula 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 Perto 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 Todos 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 Preço 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 Massa 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 Trimestre 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 Latido 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 Pia 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 Osso 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 Posição 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 Fábula 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 Perto Perto Todos 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 Presse 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 Masa 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 Trimestre Trimestre Mestre Latido Latido Pia Pia Osso Osso Imaginação 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 Condição 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 Justa 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 Projeto 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 Corrigir 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 Suspiro Automóvel 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 Hora 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 Clima 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 Recibo 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 Imaginação Imaginação Condição Condição Justa 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 Projeto Projeto Corrigir Corrigir Suspiro 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 Automóvel 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 Hora 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 Clima 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 Recibo 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 Piedade 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 Perspiro Hora Dora DOR DOR TOURO 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 SÉRIO 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 HOSPEDEIRO 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 Reunir 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 Poluição 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 Devidamente 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 Grávida 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 Prova 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 Piedade Piedade Dor Dor Toro Toro Sério Sério Hospedeiro 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 Reunir 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 Poluição 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Dificuldade 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 Sensato 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 Afiado 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 Surpreender 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Precisar 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 Indicar 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 Morto 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 Advertir 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 Nave espacial 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 Afiado. Surpreender. Surpreender. Jardim da infância. Jardim da infância. Precisar. Precisar. Indicar. Indicar. Morto. Morto. Advertir. Advertir. Avançar. 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 Cantar. Cantares. 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 Submarino 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 Libra 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Resposta 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 Amedrontar 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 Engraçado 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 Completo 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 Miserável 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 Avançar Avançar Cantar 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 Submarino Submarino Libra 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 Ficar de pé 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 Engraçado Completo Completo Miserável Miserável Intentar 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 Idioma 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Uma 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 Sentar 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 Repres Rápido 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 Contuso 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 Que 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 Exatamente 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 Intentar Intentar Idioma Idioma Cópia de Cópia de Uma Uma Sentar 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 Parece Parece Rápido 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 Conteúdo Conteúdo Que Que Exatamente 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 Favor 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 Grito 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 Terra 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 desenhar aro aro maravilha 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 lembrar 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 turista 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 par lamento par lamento par lamento par lamento par par lamento par 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 Descanse em paz, favor, favor, grito, 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 terra, 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 desenhar, desenhar, aro, aro, maravilha, maravilha, lembrar, lembrar, turista, turista, parlamento, parlamento, descanse em paz, descanse em paz, coleção, genético, 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 mostro, 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 desenvolvimento, 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 superfície, 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 chocar, 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 nós, 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 Desempenho 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 Do mar Do mar Do mar Visita 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 Colecção Colecção Genético Genético Monstro Monstro Desenvolvimento Desenvolvimento Superfície Superfície Chocar Chocar Nós 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 Desempenho 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 Do mar Do mar Visita 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 Oxigênio 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 Científico 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 Romance 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 Pienzar 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 Decots 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 Kulkar 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 Atenção 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 Falha 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 Necessário 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 Oxigênio Científico Científico Romance Romance Pensar Pensar Pecote Pecote Colocar Colocar Atenção Atenção Susto Susto Falha Falha Necessário Necessário Charme 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 Arranha Céu Transiunte 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 Joalhar Joalharia 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 Posso Posso, 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 selvagem, 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 selvagem. Graduado, 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 graduado. Sorriso, sorriso, sorriso. Mundo, mundo, mundo. Charme, charme. Arranha céu, arranha céu. Transiunte, transiunte. Joalharia, joalharia. Posso, 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 selvagem, selvagem. Graduado, graduado, metrô, metrô. Sorriso, sorriso. Mundo, mundo. Compartilhar. 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 Humor. 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 Golpe. 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 Liga. multidão 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 equipamento 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 ano 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 deixei 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 siena 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 assustador 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 compartilhar compartilhar humor humor golpe golpe lida lida multidão multidão equipamento 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 ano 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 deixei deixei siena 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 assustador 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 Obrigado.